Olá galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Meu nome é Bárbara, já tá começando mais um vídeo no meu canal. Galera, nesse vídeo aqui eu vim desejar um feliz dia das mulheres, gente. Esse vídeo aqui é especificamente para as mulheres e eu queria desejar para vocês aproveitem esse dia. Já tá de noite, meu Deus. Eu não pude postar as coisas antes por causa da minha aula, tudo, tarefas e tal. Mas eu tô postando agora, eu vou tirar esse tempinho aqui agora do meu dia para desejar esse feliz dia das mulheres. Que nós somos guerreiras, as mulheres são guerreiras, são fortes, são poderosas, são bonitas, são estilosas, criativas. São incríveis. Eu queria desejar isso para até mesmo todas as mães que são super guerreiras, que lutam sempre pelos seus filhos, filhas. Todas as mães, todas as mães, todas as meninas, todas as garotas, todas. Queria desejar um feliz dia das mulheres. É isso, gente. Se inscreva, deixa seu like, ativa a sininho de notificações e tchau.